Pessoal, milhares de pessoas me encaminharam aqui nos comentários para que eu comentasse sobre a vitória que aconteceu no Congresso sobre o projeto 1814. E realmente esse projeto é um avanço, é uma grande, grande vitória. E eu vou explicar para você aqui o porquê. Muitas pessoas não conseguem entender o viés de proteção social que a gente toma aqui nesse canal. E a gente entende que as pessoas mais vulneráveis, e aqui eu digo os idosos e as pessoas com deficiência, é obrigação do Estado, sim, prover o sustento e alimentação dessas pessoas. Essas pessoas precisam de quanto mais cuidados, melhor. Então, quando a gente tem a notícia de uma aprovação de um projeto tão importante que traz vantagem a essas pessoas, dando a elas pelo menos o mínimo de dignidade, a gente tem que comemorar. Então, fica aqui. Eu vou te explicar nos mínimos detalhes o porquê a gente tem que comemorar. Se você é idoso, se você tem uma pessoa com deficiência na família, presta atenção, foca nessa notícia que eu vou trazer para você, porque realmente ela é muito, mas muito boa mesmo. Teve aprovação em uma comissão do Congresso Nacional na Câmara dos Deputados. E eu sinto que agora, mais do que nunca, a gente vai ter vitória nesse projeto. Vou te fazer um pedido especial, se você puder, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo para mais pessoas, porque se você conhece alguém que tem idoso na família ou pessoa com deficiência, esse vídeo vai ser útil, vai ser esclarecedor para eles, tá bom? Então, foca aqui, já está publicado no Diário Oficial, já tem lei aqui específica, e eu vou mostrar para você o quanto isso vai ajudar as pessoas. Vem para mim, na tela do meu computador. Mas antes, antes, até para fazer uma reflexão, eu vou ler aqui para vocês o Salmo 104. Todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. E é realmente, todos esperam o sustento, e as crianças, os deficientes, os idosos, esses, cabe a nós, a proteção, tá bom? Então presta atenção, que eu sei que você vai gostar desse conteúdo aqui, vem comigo. Pessoal, talvez você não conheça, aqui é a tela do Diário Oficial da União. Essa é a Lei 14.176. A Lei 14.176, ela trata da renda per capita para idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência. Como que funciona para a pessoa que nunca contribuiu, para a pessoa que nunca pagou a Previdência, mas ela ou é deficiente, ou ela chega na velhice? Nós, cidadãos brasileiros, contribuímos para socorrer essas pessoas. E a renda per capita era de um quarto do salário mínimo. Como que funciona? Eu vou mostrar para você agora, eu separei até um materialzinho aqui. Imagina aqui, um pai, uma mãe e duas crianças. Digamos que uma dessas crianças seja deficiente. O pai ganha um salário mínimo, a mãe um salário mínimo. Se você somar a renda dos dois, dos dois, dá dois salários mínimos. E se você contar quantos membros na família tem um, dois, três, quatro, quer dizer que são quatro pessoas para sobreviver com dois salários mínimos. Quer dizer que cada pessoa dessa aqui vai consumir meio salário mínimo. E como que a lei do BPC falava anteriormente? Para você ter o direito ao BPC, a essa criança que é deficiente, ter direito a essa ajuda, toda a família, se somada, igual eu mostrei para vocês, no máximo, a renda por cabeça poderia ser de R$303, um quarto do salário mínimo. Aí essa lei aqui, que é de 2021, já foi uma grande vitória. Porque ela fala o seguinte aqui, nesse artigo aqui, ela fala, o regulamento de que trata esse artigo poderá ampliar o limite de renda mensal per capita para até meio salário mínimo. Lembra que eu mostrei aqui para vocês que na lei anterior, esse ganhava um salário, esse também um salário, a mãe também um salário. Aí tem uma filha menor que não trabalha e uma filha deficiente. Nesse caso, a renda per capita era meio salário. Antes, a pessoa não teria direito ao BPC. Agora, com essa lei, desde que se enquadre nos requisitos, esse ganha um salário, esse um salário, a renda dá meio salário por cada membro da família. Agora, essa aqui poderá ter uma renda a mais de R$1.212, ou seja, um salário mínimo de BPC. Já foi uma grande vitória, concorda comigo? Mas olha só a maior vitória. Comissão da Câmara dos Deputados aprovou agora um projeto de lei que permite ampliar a renda do BPC. Então, você lembra que era meio salário, que era um quarto salário, depois mudou para meio. Observado aqui o grau de deficiência e os gastos médicos que a criança ou a pessoa vão ter, beneficiários idosos ou pessoas com deficiência com renda familiar de até um salário mínimo. Quem fez essa vitória aqui é nosso querido amigo, deputado Eduardo Barbosa, de Minas Gerais. Ele apresentou um substitutivo ao projeto de lei do Pompeu de Matos, que tratava esse projeto aqui, o 1814. Ele apresentou um substitutivo, que era para ampliar para meio salário mínimo, ampliando agora para um salário mínimo. Então, resumindo, vamos voltar para a imagem aqui. Se esse ganha um salário mínimo e essa um salário mínimo, na regra atual, essa criança deficiente já tem direito. Lembra? Agora, se ampliar, esse pode chegar a ganhar dois salários mínimos e ela dois salários mínimos, porque aí vai dar uma renda per capita de um salário. Ou seja, foi uma tremenda vitória nessa comissão. Mas o detalhe é que a guerra ainda não acabou. Foi uma vitória, mas não foi o fim da batalha, não. passou primeiro na comissão do idoso e foi aprovado. Isso aqui em 2021, tá, pessoal? Uma grande vitória. O relator foi o deputado Wilson da Fitraeng, de Minas Gerais também. E agora acabou de ser aprovado na comissão da pessoa com deficiência. E agora esse projeto tá aqui, na Comissão de Seguridade Social e Família. E a gente tem que trabalhar para que esse projeto passe. Porque quanto maior a renda per capita do pessoal do BPC, mais chance de vitória, mais chance de essa pessoa conseguir uma renda extra aí para ajudar a socorrer o idoso e a pessoa com deficiência, melhor. Vamos lembrar que o idoso e a pessoa com deficiência, eles têm gastos maiores, mais elevados do que uma pessoa que não tem essa mesma condição. Então, é de crucial importância que nós tenhamos um carinho especial, um olhar especial para esse projeto, tá? Então, me ajuda a compartilhar, me ajuda a mandar para mais pessoas. Vamos pedir aos membros da Comissão de Seguridade Social e Família. Vamos pedir aos membros dessa comissão que coloquem esse projeto em votação o quanto mais rápido possível. Esse projeto vai ser uma vitória para milhares de famílias que hoje estão em condições degradantes, porque não têm uma renda suficiente, não se enquadram no critério para conseguir o BPC Loas, tá bom? Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. A nossa parte nós estamos fazendo, a gente está lutando, a gente está colocando aqui aos olhos da sociedade as pautas, os projetos importantes. Muitos de nós preocupamos muito com o presidente, com o governador, com o prefeito, mas esquecemos da importância que tem bons deputados, bons senadores, bons vereadores na luta, na batalha em prol do povo brasileiro. Então, é importante que a gente comece agora a disseminar um pouco mais a conscientização política falando como, falando dos projetos que são bons para a população. Então, me ajuda nessa luta, coloca aí no comentário, eu faço parte dessa luta, juntos nós somos mais fortes, você pode ter certeza, nós vamos vencer essa batalha sim. Aos poucos, é passo a passo, mas a vitória vai chegar, não tenha dúvidas. Um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo.